Muito bem, boa noite, Capelli, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Claudio Dantas, boa noite a todos que nos acompanham em casa. Maravilha. Ó, o Capelli traz a capa da revista, põe na tela, por favor, Daniel, quatro anos depois de uma campanha presidencial marcada pela proliferação de fake news por aplicativos, empresas vendem bases de dados de eleitores a partir de R$ 900 e pacotes para envio ilimitado de mensagens por menos de R$ 200. Então, está aí a reportagem, por favor, Capelli, o microfone é seu. Vamos lá, essa é uma questão muito preocupante, a questão das fake news, desinformação, então, obviamente, você que está nos assistindo já recebeu alguma mensagem mentirosa no seu celular, seja por meio do WhatsApp, seja por meio do Instagram, seja por meio do Facebook, essas ditas fake news inundaram as eleições de 2018 e, ao que tudo indica, infelizmente estarão presentes na eleição deste ano de 2022 com um agravante, que a revista Cruzoé, uma reportagem que eu fiz, mostra que dados de eleitores estão sendo comercializados a milhares de unidades, pacotes com 10 mil eleitores sendo vendidos a partir de R$ 900 por empresas que oferecem seus serviços livremente na internet. Aí eles prometem o nome completo da pessoa, se tem telefone fixo, se tem celular, se o celular possui WhatsApp, se a pessoa tem cadastro no Bolsa Família ou se não tem, enfim. E esses pacotes são comercializados, cerca de R$ 900, o pacote com 10 mil cadastros, e os políticos podem comprar, eu simulei, eu me apresentei como assessor de um político que gostaria de usar esses dados para a campanha, e as empresas disponibilizaram mediante pagamento, varia de R$ 900 a R$ 1.300, um dado com 10 mil contatos, e quanto mais dados você comprar, se comprar, por exemplo, R$ 20 mil, aí eles abaixam o valor, fazer um desconto para você obter mais dados. Quem deveria fiscalizar isso, Claudio Dantas e você que nos acompanha? Um órgão subordinado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, subordinado diretamente à Presidência da República. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi criada em 2020, ela é uma decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, só que desde então, o Bolsonaro nomeou cinco diretores, sendo três militares, e desde então, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não fez nenhuma fiscalização, não aplicou nenhuma sanção, ou seja, segue absolutamente inoperante, e mais parece então um cabide de empregos, já que são 58 servidores nomeados, a um custo mensal de R$ 257 mil. Você traz esses detalhes, é o seguinte, parece que é recorrente esse tipo de coisa, a gente não vê nenhum tipo de avanço na fiscalização, no controle desse tipo de comércio, Capeli, porque é recorrente você ter venda de dados pessoais, e isso tem, isso ganha uma relevância, especialmente no ano eleitoral, porque tem uma estratégia, a estratégia é chegar ao eleitor. Chegando ao eleitor, de que maneira? Listas de transmissão, você já deve ter visto aquelas fotos do Carluxo, assim, a montagem é cheia, a gente espera que seja montagem cheia, cheia de celular, a gente ouve muita coisa aí, grupos, até na equipe, na campanha de 2018, a gente ouvia que às vezes tinham campanhas que separavam aí casas, e dentro da casa você tinha só computador, celular, e meia dúzia ali de operadores, e era uma fábrica de informação, de fake news, a maioria, para tentar atingir o candidato concorrente. E nós temos visto aqui no Papo Antagonista que nunca, fake news nunca foi tão institucionalizada. Eu estava aqui lendo um artigo do Zé de Seu, aí você, pô, Cláudio, está lendo o Zé de Seu, estou lendo o Zé de Seu, porque o Zé de Seu tem espaço na imprensa, ele está publicando aqui um artigo no Poder 360, do querido Fernando Rodrigues, e ele fala lá, já começa o artigo dele falando, ele está dando as dicas aí de campanha ali, que o pessoal tem que ir para a rua, etc., e fala que essa terceira via acabou por quê? Você, pelo apoio ao golpe do Temer, olha só, pelo apoio à Lava Jato, criminosa, fala que a Lava Jato, que foram, eu achei boa essa parte, viu, de Seu, você fala em julgamentos sumários, julgamentos de exceção, aí você me explica, só me explica o que é na sua cabeça julgamento sumário. Eu sei que você sabe o que é justiçamento, mas julgamento sumário, como é que é para você? Porque assim, o Lula entrou com recursos, você também, inúmeros recursos, foi julgado em primeira instância, recorreu na segunda, foi julgado na segunda, sempre eu sendo ouvido, foi julgado na terceira, no STJ, foi condenado de novo, foi para o STF, só o Lula impetrou no caso Triplex, mais de 400 recursos. Então, de que nós estamos falando? O que seria, então, o julgamento correto para vocês? Eu sei que o julgamento correto para vocês é aquele que absolve o criminoso, é esse? Claro, desde que o criminoso seja da quadrilha de vocês, seja do partido de vocês. Então, o que a gente vai ver aqui, e por isso a importância dessa reportagem do Capelli, é justamente o risco que vocês, eleitores, estão correndo a partir de agora, de receber mensagem no celular, no WhatsApp aqui, mensagem de texto, receber mensagem, às vezes você nem sabe, recebendo nas suas redes sociais também, Twitter, funciona. Tudo isso está sendo utilizado. Tecnologia, infelizmente, ela é usada para o mal e para o bem, e aqui ela vai ser usada para o mal. Ô Daniel, a gente tem, o Joel, a gente tem esse vídeo da reportagem aqui, na verdade, a conversa, né, Capelli? Atua com o representante aqui da Datstone que faz esse comércio, né? Temos ou não? Não temos? Mas a gente não pode tocar ele aqui com a matéria? Enquanto isso, Claudio, enquanto o Daniel vai procurando... Tá, maravilha. Só reportando, né, que o impacto de uma fake news durante o período eleitoral é devastador, porque há pouco tempo, para você provar para os eleitores, para você mostrar para as pessoas que se trata de uma fake news, que se trata de uma desinformação. Então, a gente tem um exemplo recente até, que foi disseminado nas redes sociais, de um vídeo do senador Randolph Rodrigues sem máscara de proteção contra a Covid, no Carnaval, isso circulou em larga escala, como se fosse no Carnaval desse ano. O Randolph Rodrigues foi um senador vice-presidente da CPI da Covid, que criticou muito o governo, a gestão do Bolsonaro, pela omissão na gestão da pandemia. E o vídeo dele sem máscara no Carnaval rodou o Brasil todo. Só que o detalhe é que esse vídeo era de antes da pandemia e circulou como se fosse um vídeo atual. Imagina o impacto disso numa eleição, faltando cinco, seis dias para a votação, o estrago que isso não causaria. Sem dúvida, sem dúvida. Me avisa, Daniel, quando tiver aqui a conversa dele, para a gente publicar. E complementando também essa questão, além da venda de dados, tem também serviços de disparo em massa no WhatsApp, que são proibidos. Há uma resolução no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proibindo os disparos em massa. Só que as empresas, muitas empresas, continuam fornecendo esse serviço na internet e dizem que a responsabilidade de o cliente que compra o pacote se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados e às normas do TSE cabe ao próprio cliente. E qual o problema? É que ninguém fiscaliza. Então, eles vendem o serviço, você usa para fazer o que bem entender, e ninguém fiscaliza e fica por isso mesmo. O problema nosso aqui é justamente isso. Criam leis, mas ninguém consegue fiscalizá-la, consegue cumprir, fazer a execução disso. Solta aí o áudio da conversa do Capelli, por favor, com o representante de uma das empresas que faz esse tipo de venda, comprovando a reportagem. Eu trabalho com marketing político e estou tentando, estou aqui fazendo um orçamento para um cliente meu que vai concorrer nas eleições desse ano. E eu queria entender um pouquinho melhor se vocês conseguem segmentar dentro do Rio de Janeiro, que é para a gente poder comunicar melhor com o nosso público. O discurso, né? Isso. Legal. Só para eu entender, vocês estão interessados em bases de contatos desse pessoal aí, é isso? Isso. Deixa eu só explicar então como que funciona. A gente consegue fazer sim providenciar essa listagem aí de acordo com o estado do tipo que você nos pediu, né? A gente trabalha com diversos filtros, tá? Renda, geolocalização, então pode ser estável a cidade, até mesmo um bairro, né? Para você ter essa amostragem. Também a gente consegue fazer por ocupação profissional, por renda, faixa etária e também pelo gênero, né? Homem ou mulher ou ambos, enfim, a gente consegue fazer essa filtragem lá. O que que eu vou te trazer de retorno, né? O que que eu vou te trazer de dados, ô Paulo? Eu vou trazer o nome, telefone WhatsApp dessa pessoa, endereço, outros telefones fixos ali, vou te dizer também se o WhatsApp dessa pessoa é ativo ou não, e também eu vou te mostrar ali gênero, data de nascimento, nome da mãe, e-mail. Consigo também te trazer renda presumida, atividade profissional, se tem cadastro na sua família ou não e se ela consta como aposentado ou não. Quanto é que fica mais ou menos aí nos moldes disso que eu pedi? Eu vou especificar tudo por e-mail, mas só para ter uma ideia assim, antes de mandar o... É que assim, a gente trabalha com a tabela escalonada, né? Então, quanto maior o volume, menor é o custo unitário, né? Do contato. A gente trabalha com vários pacotes aqui, né? Eu vou te passar então um pacote que vai sair, que é o nosso pacote aí com 10 mil. 10 mil contatos. Isso, esse pacote com 10 mil contatos ele sai por 1.300. Muito bem, muito bem. Capeli, mais algum detalhe aí sórdido desse esquema aí que você possa trazer para os nossos espectadores? Bom, eu conversei com o Tribunal Superior Eleitoral, eles foram claros ao dizer que em relação específica a venda de dados é competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que foi criada com essa finalidade de fiscalizar a proteção de dados de todos nós. É você que está nos assistindo pode estar tendo seus dados comercializados neste momento para fins eleitorais, então é preocupante. Em relação aos disparos em massa, o TSE informou que já trabalha em parceria com o WhatsApp, que a plataforma tenta identificar quando há esses disparos em massa e bloquear os chips dos celulares no momento no momento em que há essa operação fora do normal. Só que o problema também que eu mapeei nesse submundo é que já existe, quando um chip é bloqueado por fazer disparos em massa, já tem uma leva de outros chips para serem utilizados, para abastecerem os celulares dos infratores para que o sistema continue se proliferando. Muito desses chips até vem da Rússia, né? Curiosamente, o Carlos Bolsonaro acompanhou o presidente até nessa viagem que fez a Rússia, na qual o Bolsonaro se encontrou com o presidente Vladimir Putin, o Carlos Bolsonaro foi também, muitos desses chips acabam abastecendo o mercado das fake news aqui no Brasil. Muito bem, muito bem. Malote diplomático serve para isso. Paulo Capelli, obrigado aqui pela sua participação no Papo, parabéns pela reportagem de capa da revista e a gente se vê. Sempre um prazer imenso participar do programa com você, Claudio Dantas. Um abraço a todos que nos acompanham. e a todos que nos acompanham. E aí